Oi gente, tudo bom? Vânia do Coisa e Tal.net. Estou mostrando para vocês o que está florindo agora no mês de novembro, né? Então, de cara, a gente tem essa alicaxe aromástica. Gente, ela está assim por causa da chuva, tá? Olha. Mas muito lindinha, olha só. Saíram outras, eu já perdi as outras por causa da chuva, tá? Mas não tem jeito, aqui chove muito, né? Aqui, a Miltônia, ela abriu outra hacha aqui, olha. Está vendo? Essa é aquela amarelinha, ela já deu uma hacha que abriu, agora está abrindo outra. Aqui é uma outra Miltônia, deixa eu ver se eu consigo. Essa aqui é uma Miltácea, a hacha é Locktock. Ela está com uma hachazinha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, olha. Está com essa hacha, ainda não abriu as flores. Essa hacha de cima, grandona aqui, olha, é do catatante. Desse daqui, olha, tá? Do antossígio catatante. Primeira vez que ele entra em floração, depois que eu passei ele para cá. Gente, essa aqui eu fiz questão de tirar para mostrar para vocês o tamanho das flores, olha. Enormes, né? Deixa eu botar aqui. Para vocês verem perto da minha mão, olha o tamanho dos botões. Enormes. Aqui em cima eu tenho uma clateia pão de açúcar com corcovado, não sei se vai dar para pegar. Ela saiu ali uma hacha floral e está com dois botões ali, deixa eu ver. Ali, olha, está aí no centro da tela, olha. Agora esperar que aqueles botões abrirem, né? As flores abrirem. Eu tinha mostrado para vocês a hacha floral, essa daqui é uma aérea. E as mantóides, eu acho que é isso, né? A plaquinha está ali em cima, não estou conseguindo. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, olha. Mas está muito bonitinha, ela parece uma florzinha de cera. Deixa eu tentar aproximar. Olha lá que graça, gente, olha. Muito bonitinha, né? Não sei se tem alguma outra hacha saindo lá, acredito que até deva ter, mas daqui de baixo fica... Gente, olhando pelo lado de cá, olha só, atrás do vaso da aérea, olha lá, já estão saindo mais hachas florais ali, olha. Aí no centro da tela, vocês podem ver um botãozinho ali, olha. Está vendo? São mais hachas que vão sair, só ali já tem dois, olha. Esse vaso aqui, gente, é de uma miltaça, é a choice. E ela está aqui, olha. Ela dá hastes enormes com flores, olha. Não sei se dá para pegar. Aqui, olha, a haste dela saindo. Olha lá, olha. Está vendo? E ela costuma dar quatro, cinco hastes enormes. Aqui, eu tenho essa aqui que está aqui, olha, com duas espatas florais, olha. Tem uma aqui e deixa eu achar a outra aqui, olha. E a outra espata aqui embaixo, mais clarinha aqui, olha. Dá para ver até a sombra da florzinha lá, né? Essa aqui é uma Laelia catleia, tá? É orpete. Ela é muito bonitinha, bem delicadinha. E está aí com duas espatinhas. E a gente tem que aguardar agora essas espatas abrirem a flor, né? Muito bonitinha, gente. Olha lá a sombra da florzinha lá, olha. Uma graça, né? Então, até que tem, eu achei que tivesse menos florações esse mês, né? É porque elas estão agora, as desse mês, começando agora. Bom, gente. Esse dia, uma seguidora aí do canal, perguntou sobre uma catatante que eu tinha colocado num vaso de barro. E eu mostrei ela um vídeo que passou vagamente ela. E vou estar mostrando aqui, olha, como é que ela está aqui no vaso de barro. Tá, olha. Então, ela ficou assim. Ela já deu uma aço floral, já caíram as flores, olha. E agora aqui estão saindo outras ali, ó. Ficou bem bonita, olha. Para quem perguntou, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou. Mas ela está super bem, olha. É o vaso cheio, ó. Tá do jeitinho que eu gosto, né, gente? E aqui, gente, as patoglotes, olha. Gente, essa planta é triste para dar lagarto. Eu já peguei umas cinco lagartas nelas. Nas folhas, nas flores, né? E aqui, ah, eu pensei que fosse outra. Não, é a pétala dela, ó. Ela está aqui, olha, com várias hastezinhas florais, ó. Só que a folha dela está muito feia, essa folhagem. Eu acho que até por conta da lagarta, né? Ó. Vou estar colocando um remédio nela, só que assim, não para de chover. Eu coloco o remédio, daqui a pouco começa a chover, aí eu tenho que parar o tratamento. E quando a gente começa o tratamento, pelo menos de quatro, em quatro dias, eu tenho que estar colocando o remédio nela. E aí fica difícil com chuva direto, né? Gente, essa xilóbia, eu sei que eu já tinha mostrado vocês em outros vídeos, mas ela assim, ela não para de sair haste floral, olha. Saíram mais haste florais, aquela lá de trás também, olha lá. Então, é uma planta que dá uma haste floral atrás da outra, olha. Olha, muito bonita a flor dela, não dura muito, né? Ainda mais aqui que está chovendo demais, olha. Ela já está, essa daqui já está terminando a floração, não dá nem para ver a corzinha. Eu vou mostrar a outra pelo lado de lá para vocês verem. Essa daqui dá para ver melhor, porque ela abriu agora por último, olha. Muito bonitinha, ela é um branquinho meio creme e com miolo vinho, vinho, vinho. Olha lá, gente, que graça. Linda, né? Gente, olha só a surpresa. Eu vim aqui agora de manhã olhar, fazer essa filmagem para vocês. Uma planta que eu estava doida para ver a floração dela. Ela tem a Opeia tigrina, né? E olha o que está saindo aqui, olha. Olha lá, gente. Está saindo o botão nela aqui, olha só. Que coisa mais linda. Ai, mal posso esperar a hora dela abrir a flor. Para mim poder ver, né? Que graça, gente. E a gente pode distinguir o que é a diferença da flor, porque olha só. As raízes dela são muito fininhas, está vendo? Todas as raízes são bem fininhas. E a flor, ela sai como uma raiz grossa, tipo uma raiz de vanda. Mas dá para a gente ver perfeitamente o que é a flor aqui, olha. Olha ali. Está vendo? Uma gracinha, né? Depois eu vou até procurar ali para ver se não tem mais. E engraçado, ela sai a flor para baixo, olha só. Ela não é igual a essa daqui, que a floração é ereta para cima, né? Olha lá. A planta, a flor sai aqui para baixo, olha. Bom, gente, aqui eu tenho um dedo óbvio, branco corte. Olha só, está com uma hache floral enorme, né? Gente, olha. Abriu aquela hache floral, olha. Muito linda. Vou aproximar para vocês verem. Bem de pertinho a flor. E olha que coisa mais linda. Muito bonita, né, gente? E olha só o enraizamento, gente. Como eu falei com vocês, isso aqui é o resultado do Vita Gold, tá? Está vendo? Muito bonitinha, né? Bom, aqui ainda nesse cantinho aqui, olha. Vocês já viram que essa planta, ela encheu de flor? E as duas últimas hachezinhas, que é a Gomesa Recurva, ó. Estão aqui abertas, né? Terminando a floração. Muito linda, né? Eu queria mostrar para vocês ela bem de pertinho. Olha aqui, ó. E ela dá uma hache bem compridinha, tá, gente? Olha. Bastante florzinha. Muito lindinha, né? Esse cataceto que eu mostrei a polinização para vocês, olha. A florzinha estava polinizada, mas aqui muita chuva. Olha como é que as folhas do cataceto ficam. Ó. Está vendo? Esse aqui de cima, olha, já acabou a floração. Mas olha lá as folhas também, olha. Como é que estão escuras, está vendo? Isso é muito... Como eu não podia deixar, né? De gravar, que vocês adoram a minha cortina. Tem até que cortar aquela hache lá. Aquela lá eu acho que eu já perdi. Porque olha lá, caíram todas as folhas, olha. Às vezes acontece, né? Mas a maioria fica bem aqui, olha. Está vendo? Ó. Inclusive, as que estão no coco, eu já coloquei para cá. Tá? Aquele arranjo que eu esqueci de mostrar para vocês, olha. Está vendo? Algumas eu já coloquei lá para fora. Bom, gente. Então, fico com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das flores de novembro. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para todos. Não esqueçam de deixar seu like. Tá bom?